Olá, boa noite. A paz do Senhor. Estamos aqui com mais um bate-papo agora com Casemiro Neto, pastor Neto, membro do Conselho Tutelar de Bauru. E vai ter uma conversa muito legal. Já quero pedir para você aí que esteja compartilhando esse link, essa live aí na sua rede social, principalmente para aqueles que têm filhos, porque o bate-papo é justamente sobre educação de filhos em tempo de pandemia. Agora você imagina, em tempo de pandemia, a quarentena com a família, todo mundo em casa. Então, é algo muito legal. E eu queria aqui já pedir para que o pastor Neto estivesse se apresentando, dar uma saudação inicial aí, para que a gente possa fazer uma oração logo em seguida. Sim. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Casemiro de Abreu Neto. Eu sou, minha formação é na área de pedagogia e de teologia. E sou casado com a Cláudia, tenho duas filhas, a Dassa e a Elisa. E viemos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Também faço parte do Conselho Tutelar de Bauru. E devido a toda essa situação, a gente veio conversar um pouquinho sobre educação, sobre filhos, né, pastor? É isso aí. Vamos fazer uma oração. Eu queria convidar você para parar um minutinho, né, porque a gente só vai poder fazer as coisas, nós podemos todas as coisas se for no Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então, vamos pedir a bênção dele sobre esse tempo, sobre esse momento, para que não seja simplesmente uma conversa, mas que seja algo que possa nos trazer fruto, trazer algo que possa nos direcionar e nos abençoar a cada dia. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui neste momento, Pai. Oh Deus, com intuito, com objetivo, Deus, primeiro de te glorificar. Oh Deus, e como a igreja conhecida como família cristã, nós temos uma preocupação com a família. E por isso, Deus, nós estamos aqui para trazer alguma orientação. Oh Deus, através desse bate-papo, Senhor, para que através dessa conversa, Deus, o Senhor possa trazer uma direção para muitos pais, Deus, que às vezes estão ali, não sabendo como agir, Deus, em determinado momento, mas que o Teu Espírito Santo, nesta hora, possa vir e abrir o nosso entendimento e que o Senhor possa nos visitar e fazer o que precisa ser feito em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Neto, não foi por acaso que o pastor foi convidado para estar aqui. Além de uma longa data, não vamos nem falar quantos anos que a gente... Baseado aí, faz muito tempo que a gente se conhece, faz mais de 10 anos, mais de 20 anos, enfim, vamos parar por aqui. Mas o que levou o pastor a buscar o conselho tutelar? Sei que o pastor tem uma formação dentro da área educacional, mas o que motivou? Geralmente, a gente é motivado a fazer alguma coisa, pastor, porque você vê algo que está por fazer. E quando você vê algo por fazer, melhor do que pedir para alguém é você se capacitar para resolver o problema. Foi mais ou menos assim a escolha ou direção que recebeu para que hoje estivesse fazendo parte do conselho tutelar? Sim. É importante porque a gente sempre tem que ter uma motivação, não é? E aquilo que normalmente nos incomoda é aquilo que nós vamos ser usados, não é? Se tem uma situação que nos incomoda, a gente começa se dedicando àquilo e pensando mais naquilo e se preparando para aquela situação. E é onde a gente vai acabar sendo usado, inclusive, pelo senhor, não é? Eu sempre tive uma dedicação na área de políticas públicas de educação. E o que me levou para o conselho tutelar, por incrível que pareça, foi uma professora que tratou mal minha filha dentro da escola. Minha filha sempre tinha uma característica de ser muito amiga, dos amiguinhos, não é? E ela, com um amiguinho, foi defender um amiguinho por uma situação e ela passou por uma situação de humilhação dentro da sala de aula. Depois, por uma segunda, por uma terceira humilhação. E foi onde eu comecei a buscar os meus direitos como pai. Naquela época, eu nem sabia o que era o conselho tutelar. E eu comecei a buscar os meus direitos como pai. E eu acho que é importante, que nem você que está nos assistindo, está nos ouvindo, você como pai, você tem os seus direitos, né? Você tem os seus deveres, mas você também tem os seus direitos. E o que eu fiz? Fui conversar com a diretora, fui conversar com a coordenadora. E, diante disso, eu vi que as coisas não resolviam. Fui conversar até na diretoria de ensino e fui ao conselho tutelar. E, quando eu fui no conselho tutelar, foi como eu comecei a ter o contato disso. E eu nem pensava em entrar no conselho tutelar. Olha que interessante. Fui para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Não foi feito o boletim de ocorrência. Ou seja, eu passei por uma situação que eu me vi como pai e eu falei assim, não, isso não pode ser dessa forma. Aí foi quando falaram, não, entra lá no conselho tutelar, vai lá. E, a partir daí, por causa dessa situação, que é uma violência psicológica, né? Para uma adolescente, para uma criança na época. E, também, é um crime, porque você expõe uma criança a uma situação vexatória, é crime, né? E, aí, eu comecei a buscar a questão do conselho tutelar, por buscar os direitos como pai mesmo. Foi atrás, por causa de um conhecimento, e esse conhecimento lhe fez... Você buscou, na verdade, uma ajuda. Isso. Um conhecimento para poder ajudar uma situação que você estava vivendo. Isso mesmo. E, hoje, você ajuda e orienta aqueles que têm necessidade. Isso mesmo. Eu fico imaginando, pastor Neto, que, nesses dias de pandemia, né? De certa maneira, eu acredito que algo que Deus está trabalhando, Eu acho que, depois de algo que a gente viu no Egito, que colocou as famílias junto, para que algo acontecesse, e a família vivesse em família, Eu começo a imaginar, assim, como que devem estar sendo as famílias no dia de hoje? Não falando do conselho tutelar, mas falando da sua experiência, como aí, aconselheiro e conhecedora, aconselhando até a família. Como tem vivido, como tem sido o dia a dia das famílias de hoje em dia? Aumentou os casos, diminuiu os casos de procura, como tem sido a procura do conselho tutelar? Sim. Olha, no dia a dia, o que acontece? Por exemplo, o conselho tutelar, como órgão, ele se mantém em funcionamento da mesma forma. Ele está aberto, a pessoa pode ir lá, ser atendida, ela pode telefonar. Inclusive, abriram os canais até de comunicação. Hoje, nós atendemos muito por telefone, atendemos até por WhatsApp, quando é necessário, e-mail, a gente atende rapidamente. Nós estamos tendo o quê? Os cuidados necessários devido à pandemia, não é? Um certo cuidado a nível de álcool gel, máscara e manter os cuidados. Mas o que a gente percebe, pastor Osmir? O cotidiano da família vai de acordo com a situação social da família. Então, quando nós vamos, por exemplo, para uma comunidade, para uma favela, a gente vê que não existe tantos cuidados e que as famílias estão lá, mas você vê que as crianças ficam mais soltas. Quando nós passamos, por exemplo, por uma classe média, entre a classe baixa e a classe média, a gente percebe que as crianças estão mais reclusas dentro das casas. E classe alta, a gente sabe que, por ter mais situações, mais condições, estão nas casas. O que acontece é que, a nível dos casos, a gente tem recebido e atendido muito por telefone. E a gente tem atendido, por exemplo, adolescentes que não querem estudar, não é? Olha só. Porque mudou a maneira do ensino, não é? Hoje, para as crianças, elas pegam material, para quem está na escola particular é de uma forma, para quem está no município é de outra forma, mas os adolescentes não estão querendo estudar, porque perderam aquele incentivo. principalmente, porque estão na escola, estão com os amigos, né? Quando não estão na escola, estão em casa sozinhos, não tem tanto o que fazer. Se sente isolado. Se sente isolado. Apesar da internet, mas nem todo mundo tem acesso à internet, não é, pastor? Existem classes que são privilegiadas que têm acesso à internet. Outras classes não têm tanto esse acesso à internet, né? Então, isso varia de acordo com a classe social. Ah, entendi. E deixa eu te colocar uma situação aqui. Eu estou aqui criando um caso, criando uma situação. A classe que não tem a condição da classe alta, ela precisa trabalhar. Sim. Aí eu fico imaginando um pai ou uma mãe que precisa trabalhar, não tem onde deixar os seus filhos. Sim. E imagina se um pai ou uma mãe que deixa o seu filho de 12 anos em casa, para poder trabalhar. Qual é a consequência, o que pode acontecer com uma criança, a gente já sabe. Mas, diante do conselho tutelar, que risco, que situação que se encontra uma criança dessa? Sim. É, você pega, por exemplo, se for um adolescente, que é o primeiro ano de adolescência, aos 12 anos, né? Ele já está numa fase, por exemplo, pastor, que há pouco mais de seis meses atrás, ele poderia, com o seu RG, pegar um ônibus e viajar dentro do estado de São Paulo. Olha só, olha que situação. Com a mudança da lei, no final do ano passado, é a partir de 16 anos, né? Mas, até pouco tempo atrás, ele poderia viajar, né? Então, nós entendemos ali que alguns parâmetros, a gente não tem, a lei não tem uma definição para isso. Mas, a gente busca alguns parâmetros, né? Por exemplo, uma coisa que, ao meu ver, é absurda, que é a idade para estupro de vulnerável, né? Olha só, uma menina de 14 anos, ela, legalmente, ela pode ter relações sexuais. Não é estupro por 14 anos? Não é estupro de vulnerável. Para mim, é um absurdo. Mesmo que seja consensual, mas 14 anos não decide por si. Isso. É, mas, legalmente, ela pode estar com um homem de 40, de 50, de 60 anos, que não... É caracterizado como estupro. Não é caracterizado como estupro de vulnerável. Para um 13 anos, sim, né? Então, a lei, ela entende que, independente de ser consensual ou não, em 13 anos é estupro de vulnerável. Mas, em 14, não. Para o senhor entender que os parâmetros, eles não batem. Agora, o senhor imagina. Eu atendo meninas de 14 anos que estão grávidas. Agora, ela pode se responsabilizar pelo bebê dela? Não, não tem. Não pode. Qual a estrutura dela para criar um filho? Nenhuma. E nem física, né? Ela não tem nem uma estrutura física e nem uma estrutura emocional, nem uma estrutura familiar e nem de condições de exercer um poder familiar sobre esse bebê que está vindo. Meu Deus. Então, quando a gente olha os parâmetros, eles não têm uma referência. Deve ser feita uma revisão nisso. Antigamente, essa idade de 14 era 16 e reduziu. Então, eu acho importantíssimo a igreja se manifestar nesse sentido, para mudar isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas e muitos adultos se baseiam nessa lei, por causa dos 14 anos. Mas é um absurdo. O assédio deve ser muito grande daquelas pessoas que buscam isso e a má formação ou a criança com 14 anos, né? A criança não tem toda a instrução, toda a informação e pode ser levado por qualquer tipo de conversa. Fica à mercê, não é? Fica à mercê. Quando essa adolescente está inserida numa família que tem uma estrutura e que vai protegê-la, tudo bem, ela vai conseguir ser protegida. Mas, quando ela está inserida em famílias que estão desestruturadas, que houveram divórcios, separações, que não há presença do pai naquela família, por exemplo, ou há a presença de uma mãe que é negligente naquela família, que não dá devido à atenção, devido ao amor, devido ao cuidado para aquela filha, essa filha vai buscar, em outros lugares, o amor e o carinho que ela não recebeu na família dela. E pode ser mal recebida, né? Com certeza. Aí ela vai buscar o quê? Ela vai transferir aquele amor, aquela necessidade de amor que seria paterna, para a figura masculina. E nisso é onde ela vai começar a ter envolvimentos amorosos, emocionais, começa pela emoção, mas depois vai sendo transferido para o toque e aí fica exposto a uma gravidez, por exemplo. Nossa, e pela forma que o pastor coloca, deve ter muitas histórias assim. Olha, pastor, eu faço um acompanhamento. O que que acontece? Eu estou no Conselho Tutelar desde 2016. De 2017 eu comecei a perceber que as adolescentes estavam ficando grávidas e isso era um número decorrente, era uma coisa... Eu percebi que estava crescendo, tá? Eu fiz em 2018 um acompanhamento informal. 2019 eu fiz um acompanhamento formal, ou seja, mensalmente a maternidade, ela me informava, informava o Conselho Tutelar de cada adolescente que tinha dado a luz na maternidade. Isso em 2019, acompanhei mensalmente e nós acompanhamos até hoje. E o que acontece, pastor? Para espanto nosso, não é? Dia sim, dia não, nasce um bebê de uma adolescente na nossa cidade de Bauru. Meu Deus! É, o que a gente percebe, nós estamos às vezes imbuídos, estamos no meio de tudo isso. E às vezes, eu confesso aqui, pastor, eu estou meio boca aberta aqui de... A gente sabe que existe tudo isso, mas não desta forma. E a forma que o pastor está colocando nos faz despertar também para a nossa família e para as famílias que nos cercam. Porque se a gente não tomar o cuidado, os nossos filhos, de alguma maneira, vão ser alcançados por essa situação. E como ficaria? É, eu fico, sinceramente, eu não tinha informação desses dados. E o que eu fiz? Eu fiz um questionamento, pastor, para os órgãos de saúde sobre essa questão. Ou seja, nós temos uma lei municipal que fala do combate à gravidez precoce. Nós temos um plano nacional de combate à gravidez precoce. E eu fiz questionamento para os órgãos da nossa cidade, para que eles me informem, informem ao Conselho Tutelar, o que é feito para combater a gravidez precoce. Isso está sendo tudo juntado em um grupo de documentos e será enviado ao Ministério Público para mostrar que tantos órgãos públicos, municipais e estaduais, eles não estão tomando... Eles tomam providências? Eles tomam, mas essas providências que são tomadas, elas não estão dando o resultado necessário. Quando eu questionei, por exemplo, e você pode pegar no jornal ou na internet, você colocar lá gravidez precoce na adolescência Bauru, você vai ver reportagem onde a responsável da área de saúde fala que não cresceu. Não cresceu, mas para mim não é normal, numa cidade que nem Bauru, nascer num ano 180 bebês de adolescente. 180 bebês? De assim, de anão. Nasce um bebê de um adolescente. Quando você disse de assim, de anão, é literal, então? É literal, eu estou falando literal. Eu não me lembro se o número é 180, mas é 174, 175, entendeu? Mas é isso, não é? É isso, é literal. Quando eu falo de assim, de anão, é literal. Entendeu, pastor? Então, essa questão da sexualidade precoce na adolescência é uma coisa que tem tomado a parte da sociedade e que não tem sido combatido. Ou seja, o poder público e as famílias que exercem o poder familiar precisam combater isso, não é? Porque senão vai gerar o quê? A desestrutura dessa adolescente e também da família dela. Porque, pastor, você tem uma adolescente com 16 anos que está grávida, que deu a luz na maternidade. Ela vai poder sair com o bebê da maternidade? Ela não vai poder sair. Ela não tem 18 anos, ela não pode ter responsabilidade sobre os atos dela, sobre alguns atos dela. Então, o que ela vai ter que fazer? A mãe dela vai ter que assinar. Então, o que acontece muitas vezes? Desestrutura da família, porque quem vai ter que dar todo o suporte é a avó materna. O senhor está entendendo? É a avó materna. Então, é uma coisa muito séria que precisa ser lidada, puxando um gancho, que a gente estava falando do adolescente ficar sozinho em casa. Mas você começa a olhar, o adolescente tem muitas vezes ficado sozinho e a família tem deixado ele sozinho, sem proteção. E cabe à família proteger os filhos, seja criança ou seja adolescente. E sem contar, nesse caso hipotético que eu coloquei, coloquei uma criança, menina, de 12 anos, que às vezes sai para a rua, o pai não está lá, não tem a mãe, também presente. E ali entra todo nesse ciclo que pode levar à maternidade futura. Ela está vulnerável, pastor. Ela está vulnerável. Eu vou fazer agora uma comparação grosseira. Mas só para que tanto o senhor quanto quem está nos vendo se choque. Nós não deixamos um cachorro nosso abrir o portão e falar, pode sair. Uau! Quem tem o seu cachorro de estimação, não deixa o portão aberto para ele ficar saindo. E se sai, sai correndo atrás, põe na internet, põe o cartazinho nos muros. Por que que os filhos, as pessoas entendem que, ah não, já tem idade, pode sair sozinho? É muito sério, pastor. É muito sério. Como que você não abandona um cachorro, um animal, com respeito ao cachorro que ele merece, claro, porque muitos cachorros fazem parte da nossa família, não é verdade? Mas como que você, o próprio filho, a própria filha, você não protege da mesma maneira que protege um animal, muitas vezes? É forte isso, hein, pastor? É muito sério, pastor. É muito sério. É, cumpre-se a palavra, né, a mudança de valores, o amor se esfriando, né, tem toda, a Bíblia já nos traz essa orientação, né, que no final dos tempos o amor se esfriaria. E quando ele fala esfriaria, não é que você está amando outra coisa, mas é aquilo que precisava ter amor, não está tendo, está se esfriando. Uma coisa importante a gente ter no nosso coração e quem está nos vendo, também entender e assumir que a responsabilidade das crianças, dos adolescentes, ela é dos pais. A responsabilidade primária não é do Estado, não é do poder público, a responsabilidade não é da professora, a responsabilidade não é do policial, a responsabilidade não é do pastor, não é da igreja. A responsabilidade é do pai e da mãe. O pai e a mãe são os responsáveis pela criança. É, a forma que foi colocada aqui, parece que está havendo uma terceirização na educação. Perfeito. Quem tem condições está terceirizando para babá, ou está terceirizando para escola, está terceirizando, por exemplo, nós estamos aqui em uma sala de aula do Ministério Infantil da nossa igreja, Igreja Família Cristã. Está toda decorada, né? Para atender as crianças da nossa igreja. E será que nós não deveríamos parar e pensar um pouquinho? Nós temos 14 pessoas assistindo a gente. Será que a gente não deveria pensar? Será que a gente não está terceirizando, pastor, a educação, aquilo que deveria ser prioridade? E eu vou um pouco mais longe. Nós estamos no mês de julho, né? Já passamos no mês de julho, dia 16. Não teve aula esse ano. Sim. Os filhos estão longe da sala de aula. Como que vai ser esse ano? Sendo que com a pandemia colocou todo mundo dentro de casa e uns estudam, outros estudam. Na visão do pastor, esse ano é um ano perdido? É um ano que o estudo vai ter a ser todo mundo reprovado? Sim. O que se diz? O que se fala? O que o pastor sabe a respeito disso? Vamos pensar assim, pastor Osmir. Na área da educação, no Conselho Tutelar nós lidamos com o direito violado. Então, por ano, o Conselho Tutelar, ele representa ao judiciário por volta de mil, mil e duzentos casos da mãe ter necessidade de colocar o seu filho na escola. Olha só. É um número bem alto. Nós temos uma defasagem em Bauru, na área infantil, de aproximadamente mil e duzentas vagas de crianças que precisam ser inseridas no ensino infantil. Nós temos salas, tanto no ensino infantil quanto no ensino fundamental, que vai até o nono ano, nós temos salas que estão cheias. Nós temos escolas que não têm a devida manutenção. Então, nós temos salas cheias, nós temos escolas que não têm a devida manutenção. O que nós temos de bom nas escolas é a alimentação, que é muito boa. Porém, já existe uma defasagem na própria estrutura da educação, que precisa de uma maior manutenção, precisa de mais escolas ou mais salas, para que tenham menos crianças dentro de uma sala. Pensa uma professora que vai cuidar de uma criança de três anos, com 20 crianças de três anos. Uau! Então, nós já temos, já existe normalmente uma defasagem na educação. Quando nós viemos devido à pandemia e as crianças, essas crianças foram para a sua casa, foram para a sua família e passaram de alguma forma a ser assistida pela educação, mas de uma forma muito simples, porque não teve outro jeito também. Não é verdade? Hoje, como que uma criança do ensino infantil tem acesso à educação? Pegando material na escola ou pegando material na internet. E ela vai fazer com quem essa aula? Com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, com o tio, com o avô. Então, a perda que essa criança teve a nível educacional, ao meu ver, já é uma perda grande. Porque se já existia uma estrutura que precisava ser melhorada, ela caiu para uma estrutura agora, que é o que pode ser feito, mas ela já teve perda. Uma perda grande. Já teve uma perda grande. Agora, nós estamos caminhando para agosto. O que a gente tem ouvido é que querem retornar em setembro, com aproximadamente 30% dos alunos. Uau! Mas... Então, hoje, a gente estava vendo... Como eu não vou escolher isso? E nós estávamos vendo hoje que, antes de vir para cá, que já estão até revendo hoje, com a comissão estadual, se vai postergar isso além... Isso nós estamos falando a nível municipal... Municipal e estadual. Municipal e estadual. Municipal e estadual. Que seria até 16 anos. 17 anos. Que vai até o terceiro colegial ali. Então, a gente já vê uma grande perda. Eu vejo, sim, uma grande perda. O que vai ser daqui para o futuro? As crianças vão repetir? Ou vão ser passadas automaticamente? É. Só para o senhor ter noção, pastor, para quem está nos assistindo. Obrigatoriamente, por ano, são 200 horas letivas no ano. Então, o ano tem 200 horas escolar. 200 horas. Aproximadamente... 200 dias letivos. Não 200 horas. 200 dias letivos. Aí, o que acontece? A minha esposa que está me corrigindo aqui. Não, a secretária lá. Eu já estou atrás de propósito para me corrigir. Tá. Então, são 200 dias letivos. Quantos dias letivos nós tivemos esse ano? Não, não teve. Temos ali de fevereiro até março. 30, 40 dias. 16 de março saiu um decreto. Enfim. Já houve uma perda muito grande. Como vai ser o futuro? Essas crianças vão passar de ano? Ou vão ser seguradas no mesmo ano? Eu entendo assim, pastor. Vai ter que haver um grande bom senso. E vai ter que haver um grande planejamento. Para que as crianças possam repor essa perda. Ou pelo menos parcial desse ano letivo de 2020. Para que elas possam entrar no ano de 2021. Uma criança, por exemplo, que está no terceiro ano. Que ela está fazendo trabalho pela internet. Ou está buscando trabalho e tudo mais. Ela teve uma perda curricular. O mesmo conteúdo que seria dado não tem condições de ser dado. Não, não dá para aplicar isso. Não tem. Porque o familiar não tem a mesma didática. Não tem a mesma orientação, instrução, capacidade técnica. Vou dizer assim, né? De passar aquilo de uma forma técnica. Não tem. Além da quantidade. Se você tinha, por exemplo, quatro horas que você ficava na escola. Hoje, se você ficar, se dedicasse, você se dedicou uma hora online. Ou fazendo um trabalho. Então, se você tem uma perda de hora, onde você se dedicaria 800 horas no ano. Você não vai se dedicar a essas 800 horas. Onde você se dedicava 200 dias letivos, não vão ter mais esses 200 dias letivos. Então, o que vai ser importante? A mobilização da sociedade para que haja essa compensação. Que não sei se vai poder ser integral. Para que essa criança, por exemplo, que está no terceiro ano. Ela indo para o quarto ano. Ela, claro, ela vai pegar outros componentes curriculares. Outras disciplinas. O conteúdo é outro. Aí, o senhor pensa. Nós já tínhamos uma educação que não tem a qualidade devida. E nós vamos passar por isso. Quanto tempo nós vamos levar para recuperar isso? Nós vamos levar um bom tempo, pastor. Eu fico questionando até se dá para se recuperar isso. Porque vai se acumulando tantas coisas. Não só em material didático, mas absorver todo esse material vai ser muito complicado. E eu fico imaginando, pastor. As professoras tinham todo um preparo. Aí leva para casa para dar aos pais ou ao membro familiar passar essa matéria, esse estudo. E aí, eu fico imaginando o conflito que isso causa dentro de uma casa. Sim. E aí a pergunta que me vem é assim. Tem havido, será muito conflito? Qual é o pivô? O que mais causa conflito de filhos esses mesmo que deviam estar na escola e estando em casa? Qual é a causa dos conflitos familiares hoje? Levando em consideração que os filhos estão em casa porque não têm aula. Vamos pegar assim, pastor, só para a gente caminhar um pouquinho mais a nível da educação e os conflitos que têm trazido para os pais ou para os responsáveis. Olha só, alguns papéis, eles mostram agora, e é importante a gente falar sobre esses papéis, a importância dele. E vamos pensar assim, hoje, a gente, a gente não, mas que a gente já entende, mas os pais estão vendo o real valor de uma professora, de um professor. É, isso é verdade. O quanto faz falta um professor? O quanto faz falta uma professora? Quem não orava está fazendo campanha agora para voltar a aula? Tem que voltar, porque a criança está lá na casa dela e ela está com o material que o pai pegou na escola e pegou na internet. Mas quem que vai ter que trabalhar junto com a criança, aplicar esse material? Vai ser o pai, vai ser a mãe, vai ser ali um responsável, um avô, um tio, às vezes um irmão mais velho. Mas isso vai dar trabalho, vai gerar conflito. Não é verdade? Porque a criança ia para a escola e tinha, como o senhor falou, uma pessoa capacitada, que é o professor, a figura do professor, para transferir aquele conteúdo e para ajudar aquela criança a ter um crescimento pessoal. Agora não tem mais essa figura do professor presencial, tem a figura do pai e da mãe. E agora os pais, a experiência que a gente tem é essa, que os pais estão valorizando os professores. Entenderam o real papel do professor. Olha que interessante. A real importância de um professor. O que antigamente, ao meu ver, não se dava tanta importância. A gente vê até uns áudios, uns memes que saem na internet, as mães falando e piadinha em cima do professor voltar, que vai pagar melhor o professor, que vai dar presente para o professor. Por quê? Porque a mãe e o pai se tornaram professores dentro de casa. E sabe da dificuldade que um professor tem dentro de uma sala de aula. Sim, porque a dificuldade é grande, não é verdade? Por um outro lado, nós temos um ator que é o poder público, o governo. E por outro lado, nós temos um ator que são os pais. E eu acho importantíssimo, e vocês estão, assim, conosco aqui agora, entender que os pais, eles têm um poder muito grande. Além da importância, mas tem um poder muito grande. Daqui em diante, é necessário os pais se manifestarem. Por quê? Porque só vai haver qualidade na escola, ainda mais agora nessa pandemia, no retorno da pandemia, se os pais cobrarem a qualidade. Se os pais não cobrarem, vai haver dificuldade. Por quê? O senhor pensa assim, olha, nas escolas já existiam problemas de manutenção. Problema de manutenção, coisa simples. De arrumar uma parede, de arrumar uma calha, de cortar uma árvore. Aí o senhor imagina que agora vai voltar, em relação à pandemia, que seja, que volte em setembro, que volte em outubro, não sei, mas que volte 30%. As exigências sanitárias que são cobradas do senhor aqui na igreja, das empresas, são as mesmas exigências sanitárias que deve ter nas escolas. E eu faço uma pergunta aqui, deixo em aberto aqui. Será que as escolas vão ter essa condição sanitária? Se elas já não tinham antes, agora elas vão ter? Eu questiono isso. Quem que vai ser o grande fiscalizador, pastor? Os pais. Sim. Os pais vão ser os grandes fiscalizadores. Os pais têm que tomar a frente dessa situação. E mostrar, e exercer a autoridade que eles têm. Talvez era justamente isso que estava faltando. Com certeza. Eu fico imaginando assim, que se voltar ao normal, o normal que nós tínhamos não vai ser mais o normal. Exato. Como foi muito bem colocado, os valores vão ser mudados, porque os professores não tinham o valor que talvez tenha hoje. Sim. Não que eles deixou de ter o valor, mas aqueles que precisavam valorizar, não o valorizavam. Sim. E a comunicação em casa, como que o pastor acha que existe uma dificuldade hoje, mesmo em família, na questão de comunicação, de conversa, de paciência, sei lá. Sim. Há algo nesse gênero? Sim. Olha, quando a gente olha para o relacionamento familiar, a gente percebe o quê? Eu identifiquei algumas situações que elas geram um conflito familiar. Então, uma das situações que geram conflito familiar é falta de comunicação dentro da casa. Por quê? O pai e a mãe trabalham, como o senhor já falou. O filho vai para a escola. Quando se reúnem, às vezes, no final da tarde em casa, é para comer. Muitos vão para uma televisão ou vão para a internet e depois vai dormir para amanhã começar um outro dia. Tudo de novo. Tudo de novo. E vira um ciclo. Nesse ciclo, se não houver uma dedicação para se comunicar, vão gerar conflitos. Porque o pai não vai conseguir se comunicar de acordo com a mãe, que não consegue se comunicar com o filho, que não consegue se comunicar com o irmão. Porque cada um de nós temos uma linguagem, pastor. Eu tenho uma linguagem, o senhor tem uma, nossas esposas têm outra, nossos filhos têm outra. Então, tem algumas pessoas que gostam de ser tocadas, que gostam de abraçar, tem outras que não gostam. A linguagem não é o toque, é um outro tipo de linguagem. Então, cada um tem uma linguagem diferenciada. Quando não há essa comunicação dentro da casa, e parece uma coisa básica eu falar assim que não há comunicação, é que não há comunicação mesmo. Nem por WhatsApp? Nem por WhatsApp. Os conflitos. Porque hoje em dia você vê uma pessoa sentada no sofá, ó, vou te mandar um negócio aí, em vez de ir lá, né, interagir, não, vou te mandar um negócio aí. A pessoa, ah, gostei, o que, o que, o que... De vez em quando eu mando WhatsApp para a minha filha, né, porque a obrigação dela é lavar a louça à noite. Uau! Aí chega a noite... Ó, isso aí, já vou usar já, hein. Chega a noite, eu vou lá e a louça não está lavada. O que eu faço? Eu tiro uma foto e mando WhatsApp para ela e falo, você não esqueceu nada, né? Mas numa forma de brincadeira, né? Uma brincadeira séria. Uma brincadeira séria, ao mesmo tempo que eu estou falando. Mas é, tratar uma forma séria com mais humor e não trazer o estresse, né? Isso mesmo. Então, as famílias têm que trabalhar em buscar uma melhor comunicação dentro da sua casa para que tenha um bom convívio. Pensa assim, pastor, olha, quando a gente tem dificuldade de comunicação, tudo dá problema. E uma coisa importantíssima, você que está aqui conosco, nesse bate-papo nosso, nós precisamos manter os laços e as pontes com os nossos filhos. Laços, né? E pontes. Tanto eu posso ir lá e ele pode vir a mim. Porque se eu tiver um problema de comunicação, por exemplo, com a minha filha, com o meu filho, ela não vai falar comigo, não vai abrir o coração dela para mim, ou o coração dele para mim. Não é? Não vai. E vai conversar com outras pessoas e vai buscar conselho de outras pessoas. Então, é importante. Conflito nós vamos ter na família? Vamos ter o conflito. Isso faz parte da família, ter conflitos. Mas quando a gente consegue estabelecer laços de comunicação, esses conflitos são diminuídos. E quando a gente consegue estabelecer pontes de acesso, esses conflitos vão acontecer em menor escala. E não de tanta gravidade. Porque conflitos a gente tem. Sim, sim. Mas aí vai, como nós vamos lidar com esse conflito, não é verdade? A busca da solução, por onde? No mundo tereis aflições, tereis adversidade. Mas a gente, como vocês vão lidar com essas adversidades, né? A gente tem uma frase que a gente sempre fala, olha, você vai passar pelo deserto. Mas a questão não é se você vai passar ou se você não vai passar pelo deserto. É que quando você passar, como que você vai passar pelo deserto? O comportamento no deserto. O seu comportamento no deserto, né? Então, a comunicação, eu acho importantíssimo, pastor. Essa questão de manter a ponte e de manter o laço com os filhos. E com a esposa, com o casal também. Agora, nós estamos falando também, pode ter casais aqui que são separados. Pode ser a pessoa que está aqui nos ouvindo agora, que ela separou, divorciou, não é? Não mora com aquela, com a mãe daquela criança ou daquela adolescente, que já fez outra família, já refez sua família com outra família. E isso acontece muito também. E aí, o que é importante nessas situações? É manter o bom relacionamento e o objetivo sempre na criança, sempre no adolescente. O melhor para ele. Aí vai caber o quê? Porque eu esquecer de mim e pensar no meu filho, né? Eu atendi uma situação ontem, pastor. Uma mãe falando para mim, falando, olha, o meu companheiro, ele era alcoólatra e eu, por causa disso, eu separei. Eu tenho um filho de 16 anos e fiquei seis meses com esse meu filho de 16 anos. Mas nesse tempo aí, esse companheiro meu, ele falou que melhorou, que se resolveu, que não está bebendo mais, saiu até do emprego que ele estava, que atrapalhava ele com a bebida e eu recebi ele de volta. Só que agora meu filho pegou e saiu da minha casa e foi para a casa de outra pessoa por causa disso. Aí eu fiz uma pergunta simples para ela. Quando a senhora foi receber esse companheiro seu de volta, a senhora perguntou o que o seu filho achava? Aí ela falou assim, eu perguntei e ele não gostou, ele não queria. Eu falei, então a senhora está vendo que quando a senhora foi buscar saber a opinião dele, ele não queria. Isso precisava ser mais conversado, precisava ser melhor tratado, não é? Porque o seu filho veio antes do seu companheiro. É verdade. O filho veio antes, então se vai vir um companheiro, essa pessoa vem para somar, não é? Ela tem o direito dela de refazer a vida conjugal dela, amorosa? Ela tem, mas a pessoa, tanto a mulher quanto o homem, tem que entender que o filho veio antes do novo relacionamento e que precisa ser feito o que aí? Um entrelaçamento, desenvolver uma comunicação para que esse filho, essa filha que já existia, aceite esse novo companheiro ou essa nova companheira, para que isso faça bem para o filho. Agora, se não fizer bem para o filho, o senhor concorda que já tem um problema aí? Não, ele pode estar solucionando o problema dela, que é talvez não ficar mais sozinha, ter um companheiro, mas está gerando outro problema. E isso me fez lembrar de algo aqui, pastor, que a diferença, um dia eu ouvi isso, não sei a veracidade disso, a diferença entre conselho e opinião. Opinião é uma pessoa que não tem envolvimento com você e ela coloca uma ideia dela, que no momento que você vai praticar aquela ideia, ela não vai estar junto para te apoiar. Diferentemente do conselho, porque quem dá um conselho, eu vejo pelo conselho tutelar, porque o conselho ele se envolve com o problema, com a pessoa para buscar solução. Diferente da opinião. E nessa questão, o filho não deu uma opinião, porque ele estava vivendo com a própria mãe, então era um conselho, era algo muito mais profundo do que uma opinião, algo superficial. O que você pensa disso, né? É, exatamente. E por causa disso o filho acabou saindo da casa dela e ela está sofrendo agora. Mas quem buscou sofrer foi ela mesma. Ela trouxe o sofrimento. Porque ela poderia aguardar mais esse retorno do companheiro, não é verdade? Vamos conversar, vamos ver se ele realmente mudou. É, pode ser. Será que mudou isso? Será que mudou? Sabe o que eu falei para ela, pastor? Eu falei assim, a senhora precisa pensar numa coisa. Aí que está em você olhar a ponte, você olhar o laço que você tem do seu lado. A senhora pensou no que o seu filho sofreu vendo a senhora sofrendo com o seu companheiro alcoólatra? É. Ela não pensou nisso. Ela falou, é, eu não pensei. Eu falei, então a senhora imagina, ele é seu filho, te ama. E ele viu a senhora sofrendo com esse companheiro que era alcoólatra. E aí a senhora, aí ele vai embora da sua casa. Ele fica feliz porque a senhora não está sofrendo mais. Mas quando esse companheiro vai retornar para casa, na mente dele, no coração dele, volta todo o sofrimento que a senhora tinha. Está reabrindo ali, na forma de ele ver, um problema que não foi nem curado nele, vamos dizer assim. A ferida nem... Não, não cicatrizou o negócio. É. É isso que acontece. Eu tenho uma colocação aqui do Ricardo Cavallari. diz que, muitas vezes, nos dias de hoje, com o envolvimento até com a rede social, eu estou colocando essa questão da rede social por minha conta, que está faltando dos pais o investimento na educação do filho, do adolescente. Ele coloca que, muitas vezes, o pai está se omitindo quanto à questão de educação do filho. Não só, eu vejo, eu acrescento aqui, não só a questão da educação, da escola em si, mas aquilo, o legado da família, algo que você tem que passar, que precisa ser conversado, precisa ter ali um relacionamento familiar para que isso fique ali fixado no adolescente e na criança. Sim. Ricardo, obrigado aí pela sua pergunta. E isso puxa um outro aspecto que eu ia falar para o pastor. Dentro dessa pergunta, o que a gente percebe que é um gerador de conflito dentro da família? A falta de tempo em família. Nós falamos sobre a comunicação um pouquinho agora. Agora, isso que eu creio que a gente está falando, resume na falta de tempo em família. Dos pais, não dedicarem tempo para a sua família. Olha, pensa aqui comigo, Ricardo. Se você sai às oito horas da manhã, você entra no seu trabalho às oito horas da manhã, trabalha das oito às dezoito horas. Você passou dez horas fora da sua casa com o seu filho, sem os seus filhos, sem a sua esposa ali, né? Daí você vai dormir mais sete horas. São dezessete horas que foi tomada do seu tempo, você não está com a sua família. O que você gasta em almoçar, o que você gasta em se alimentar, em tomar banho, o que você gasta em assistir um filme que você quer assistir, ou quem gosta de um jornal, ou quem gosta de novela. Enfim, quando você coloca tudo isso na balança, que tempo foi dedicado aos filhos? Que tempo foi dedicado? Eu passo mais tempo com meus colegas de trabalho do que com minha esposa. Então, que tempo foi dedicado? Olha só. Então, o que é importante dentro desse aspecto, pastor, é nós dedicarmos tempo em família, tempo de qualidade. E o tempo, o que é importante? Você que está aí, procure almoçar com a sua família se você conseguir. Voltar à prática da mesa. A prática da mesa. Na janta, a prática da mesa. É tempo em família. Traga o lanche antes de dormir, alguma coisinha simples. Tem famílias que gostam de assistir filme. A filha gosta de assistir filme, eu também gosto. Vamos assistir um filme? Senta, assiste um filme junto. Faz aquela bacia de pipoca. Isso. Porque em casa uma travessia não resolve. Não dá, tem que ser a bacia. Em casa cada um tem um potinho. É, um potinho é muito pouco, não vai dar. Então, cada um tem que buscar dentro da sua família o que mais vai se adequar ali. E o importante é isso, dedicar o tempo. Por quê? Nós vamos passar mais tempo com outras pessoas que nem sempre fazem parte da nossa família. Não é verdade? Tempo com a esposa, tempo com os filhos. Quem é cristão, tira um tempo para poder ler a Bíblia, fazer uma oração. Não precisa ser muita coisa. Porque às vezes nós queremos fazer grandes coisas e nós não fazemos nada. Não é verdade? Nós não fazemos nada. Em casa nós temos o costume, nós não jantamos lá. Raramente a gente janta. Mas chega o final da tarde, que eu chego do trabalho, a gente senta, toma um café, conversa um pouco. E aquele tempo ali, depois às vezes lê a Bíblia e depois às vezes faz uma oração, assiste um filme. Claro, eu tenho que fazer uma outra coisa do meu serviço, de outras coisas. Enfim. Mas você teve um tempo que você sentou na mesa, que você conversou, que você deu uma risada, que você comentou, interagiu. Então, Ricardo, e você que está conosco, o tempo em família é algo muito importante. A falta do tempo em família vai gerar vários conflitos. Vários conflitos. Você que tem filha, vai lá, abraça sua filha, beija ela, tenha contato com ela. Porque a menina, ela gosta muito disso, precisa muito disso, do carinho, abraço, fala que ama. Deus te abençoe. Se você não acredita em Deus, você usa um outro termo que seja carinhoso, mas que vá mostrar o seu carinho pelo seu filho. Os meninos já é um outro tipo de linguagem, não é verdade? Mas é importante a gente manter esse tempo para que isso ajude a não ter conflitos. Eu acho que está dentro de um pouco disso aí que o Ricardo colocou, dentro que a gente está falando de educação, de conversar, de dar conselhos, não é verdade? Porque onde que nós vamos dar conselhos? É em casa. Sim. Não é verdade, pastor? Sim. É em casa. Onde nós fizemos uma leitura do livro de Josué, capítulo 1. E ficamos ali, meditamos sobre várias situações do livro de Josué. E daquela meditação, nós aprendemos, entendemos a vida de Josué, e ali eu pude dar conselho para minhas filhas. E aquilo vai marcar o coração delas, e vai marcar o meu coração, vai marcar o coração da minha esposa. E a partir dali, agora nós vamos dormir, né? Daí a adolescente quer jogar o tal do Free Fire, né? Ô meu Deus, né? Aí você vai pegar e vai falar assim, não, não vai jogar. Você deixa jogar um pouquinho, não é verdade? Joga um pouquinho, né? Ah, eu queria ver um pouquinho. Tudo que for um pouquinho, que não for demasiado, não vai fazer mal, não é verdade? Agora, o que não pode acontecer é deixar de dedicar o tempo. O excesso. O excesso e de dedicar o tempo. Só fazer as outras coisas e não sentar à mesa para ali dar uma opinião, falar sobre alguma coisa da família, entendeu? Sim. A Dani Xavier, ela também reforça aqui a importância da comunicação em família, né? Que a falta da comunicação contribui para a destruição de um lar. Isso, a Dani. A Dani trabalha no conselho, ela é conselheira também. Ela é conselheira lá também. Então, está falando do conhecimento e da prática de lá. Isso. Mais atrás aqui, ela também colocou que excelente conselheiro, aí já tem uma fã lá, né? Obrigado, Dani. Então, tem alguma pergunta que chegou pelo outro canal aí? A Vitória está aqui nos assessorando. Obrigado, Vitória. Está cuidando aí das imagens que está chegando para você aí. Se você tiver mais alguma pergunta, eu vou pedir para que o pastor esteja fazendo. Eu tenho certeza que antes de vir para cá, o pastor pensou em muitas coisas. E se ele me perguntar isso, eu acredito que houve um planejamento antes de vir para cá, mas não quero que você exponha todo o seu planejamento aqui. Mas eu queria que você expusesse algo aqui que, de repente, a gente não pontuou, não falou, e que você considera muito importante como instrução e orientação para quem está nos assistindo. Sim, sim. O que a gente vê, pastor Osmir, eu queria só colocar assim a estrutura da educação a nível de escola na nossa cidade, tá? Porque reforçar isso, salientar isso, porque nós, pense assim, nós já tínhamos uma estrutura que carecia de cuidados. Eu digo a nível de escola. Então, a partir de agora, nós vamos ter que trabalhar para que essa estrutura seja melhorada ainda. E eu creio que o grande ator deste trabalho, dessa melhora, são os pais. São os pais. Então, é importante, quem está nos vendo, saber que toda escola, existe um órgão dentro da própria escola que se chama conselho escolar. Ele é um conselho feito de forma paritária, ou seja, parte dele é do órgão público e parte dele é da sociedade, né? Então, é importante os pais estiverem nos vendo, buscarem na sua escola participar do conselho escolar. Porque o conselho escolar é que vai avaliar, peraí, será que dentro dessa sala cabe 20 crianças? Olha, não, não cabe. Aí cabe a quem? O conselho, os pais, começar a buscar os seus direitos. Os pais precisam buscar os seus direitos juntos aos órgãos, junto à diretora da escola, que é a responsável, junto do próprio conselho tutelar, junto da própria Secretaria de Educação ou da diretoria de ensino. E, se necessário for, buscar o Ministério Público para buscar os seus direitos. Só para ver, falando em ensino infantil, em Bauru, nós entramos no Conselho Tutelar em 2016. Mas, em 2015, o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura de Bauru. E lá pontuava várias situações, né? Ou seja, quantidade de alunos por sala de aula, número de professor em relação a alunos, tempo de espera para conseguir uma vaga numa creche, numa e-mail, né? Quando nós entramos em 2016, nós percebemos que isso não estava sendo cumprido. E como começamos a tabular? Peraí, quantas vagas a gente tem representado e buscado no Judiciário por mês, por semestre, por ano? E isso tudo nós fomos informando o Ministério Público. Em 2019, o Ministério Público de Bauru entrou com uma ação em cima do município. Essa ação, ela tem o valor de mais de 2 milhões de reais. Porque o município não estava cobrando, não estava cumprindo aquilo que foi acordado naquele termo. Uau! Mas isso começou de uma forma pequena, não é verdade? Então, os pais que estão aqui precisam buscar uma melhor qualidade para a escola do seu filho. E como que se busca isso? Analisando, avaliando de forma simples. E depois vai buscando os órgãos que podem ajudar, inclusive até chegar no Ministério Público. Agora, se os pais que são, para mim, os protagonistas do poder familiar dos filhos, não forem buscar isso junto aos órgãos, ninguém vai buscar, pastor. Nossa, a preocupação maior deveria ser dos pais, e é dos pais. É dos pais. É, eu fico assim, acho interessante, né? Quando eu chego na escola do meu filho, aperto a campainha, e eu falo que é o Osmir, o pai do Samuel, eles abrem o portão. E quando eu ligo, eu falo que eu... Quem que vem? Às vezes eu vou buscar meu filho. Quem é o seu filho? Eu falo, eu sou o pastor Osmir. Ah, não, só um minutinho, não precisa nem falar o nome do filho, eles vão buscar. Quer dizer, precisa ter um relacionamento desse com a escola. Não dela saber o seu nome, não é para isso aí, mas ter um envolvimento e saber o que acontece dentro da escola. Sim. Existe uma pedagogia e uma maneira de gestão, onde a gente fala da participação da família na escola. Isso já vem, pastor, a coisa de dez anos, vamos dizer, não é? Mas isso ainda não acontece na escola. A participação da família. Só para o senhor ter uma noção, existe, da mesma forma que na igreja existe o estatuto e o regimento interno que direciona a igreja, na escola existe um documento que se chama Projeto Político Pedagógico. Esse Projeto Político Pedagógico, ele vai direcionar qual é o tipo de pedagogia que vai ensinar o filho, como aquilo vai ser feito, a maneira como vai ser feito. Não é verdade? Então, esse projeto, os pais, é direito legal dos pais saberem e terem participação nesse projeto. Agora, quando a gente para para olhar, não é essa participação. Cabe aos pais, eles buscarem esse protagonismo. Eu quero conhecer, os pais nem conhecem o Projeto Político Pedagógico da escola. Eu queria conhecer, fala para a diretora, eu queria uma reunião para sentar e conhecer, entender como vocês ensinam nossos filhos. Porque senão a escola vai virar, e vira como já está hoje, um depósito de criança. O pai chega só porque ele vai trabalhar, ele joga o filho na escola e vai buscar no final da tarde. Mas o que está sendo ensinado ali naquela escola? Eu recebi um pai falando sobre ideologia de gênero e começaram a falar a questão da ideologia de gênero na escola. E os pais vieram me procurar, isso tempos atrás. Eu falei para eles assim, olha, vocês não concordam ou não? Então, reúne vocês. Eram quatro pais. Quatro? Parece pouco. Significante, vamos dizer. Parece insignificante. Um número perto de uma escola. Parece insignificante. Mas eles sentaram, eu expliquei para eles como funcionava, eu orientei eles. Eles sentaram com a diretora, pediram uma reunião específica e conversaram e falaram para ele o que eles não concordavam. E mediante a discordância dos pais naquilo, houve uma mudança na escola em relação ao que estava sendo ensinado. E isso é em tudo. Isso é em tudo. Quando os pais, e eu estou dizendo de quatro pais, que parecem insignificante, mas não é. São quatro pessoas, quatro contribuintes, quatro famílias e que elas têm direito a isso. Deram voz a... Deram voz. Elas têm direito, um direito nosso. Como pai, da gente saber o que é o projeto político-pedagógico da escola e o que está sendo ensinado lá. E se eu não concordo, eu me manifestar contra aquilo. Até por uma questão dessa, eu tenho algumas pessoas que às vezes acabam nos procurando. Pastor, eu gostaria que o meu filho estudasse naquela escola. O que o senhor pode fazer para me ajudar? Porque a gente parece que tem um poder aí, né? E as pessoas veem isso e a gente, à medida do possível, a gente ajuda, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, somar com a comunidade. Mas uma pessoa que quer uma vaga na escola, ela não procura ou não procura o conselho tutelar, porque ela quer naquela escola. E quando ela se depara com um problema dentro da escola, tipo, na minha época não tinha o que eu vou falar, mas veio aquela questão de bullying, né? Eu vejo pais, às vezes, que têm os seus filhos ali que sofrem isso na escola. Isso seria um caso também da pessoa procurar o conselho tutelar? O que a pessoa faz? Quando que ela deve procurar um conselho tutelar? É um caso de bullying ou simplesmente uma mudança, como foi citado, ideologia de gênero, ou outro tipo de aplicação que foge ao estudo? Olha, o bullying, ele tem algumas características, né? E ele pode, inclusive, ser criminalizado, não é? Pode ser, como eu falei, expor uma criança ou uma adolescente a situação vexatória é crime. Pode ser, inclusive, o próprio pai, viu, pastor? O pai? O próprio pai pode expor o seu filho a uma situação vexatória. Uau! É, o próprio pai. Um exemplo, vou dar um exemplo, assim, simples, né? Se você está num local público com o seu filho e você começa a xingar ele, xingar mesmo ele, você está expondo o seu filho, a sua filha a uma situação vexatória pública. Qualquer pessoa que estiver ali pode chamar a polícia militar e registrar um boletim de ocorrência contra aquele pai. Então, é algo muito sério. Mas, o bullying na escola, nós temos, quando nós recebemos situações como essa, nós começamos a acionar os órgãos para trabalhar nisso, né? E, normalmente, nós orientamos boletim de ocorrência. Se ocorreu bullying na escola, tem que ser feito o boletim de ocorrência. Aquele adolescente, ele vai ser criminalizado. Olha só. No caso, uma criança faz bullying com a outra, abre-se o boletim de ocorrência contra a atitude daquela criança e ele pode ser criminalizado. O que normalmente acontece, o que normalmente acontece é adolescente, né? E, muitas vezes, xingar e humilha, né? Uma coisa, né, pastor? É uma situaçãozinha que acontece, a própria escola resolve. Mas, tem situações que são graves, que aquilo fora do controle, entendeu? Registra o boletim de ocorrência e, a partir dali, vai ser tratado. Porque tem que ser tratado os dois. Pensa assim, ó. Tem que ser tratado quem faz o bullying e tem que ser tratado quem está recebendo o bullying. Né? Aquele adolescente que está fazendo bullying com o outro, ele precisa de tratamento também. E aquele que está recebendo... Ele pode estar colocando para fora algo que ele está sofrendo também, de alguma maneira. Com certeza. Então, nós tratamos os dois. Nós lidamos para tratar os dois. Então, começa com um boletim de ocorrência, porque é um crime. Para adolescente, não chama crime. Chama ato infracional. Mas, é a mesma coisa. E ele vai passar por medida socioeducativa e toda a situação. Uma coisa que não pode acontecer, pastor, e que eu sempre falo, tanto no conselho, tanto onde eu vou, junto em reuniões, né? É, não dá nada para a pessoa. Entendeu? O adolescente fez bullying. Está lá. Está fazendo outro adolescente sofrer. Está lá na escola. Ele tem que ser... Ele tem que ser... Não criminalizado, mas ele tem que receber uma punição. Se ele não for punido, se ele não tiver... Não cumpriu uma medida socioeducativa, se ele não... Se não for feito um boletim de ocorrência contra ele, ele vai se tornar um adulto de que forma? É, mas vai deformar, né? Ele vai... Ele vai se tornar um adulto que... Ele vai continuar fazendo bullying, mas ele pode fazer muitas coisas pior que o bullying. Sim, porque ele não teve punição. Não teve um conserto, não teve uma orientação. Não teve ali... O que acontece? Nessa época da adolescência, é a época da gente fazer o quê? Colocar no prumo, colocar no nível. Se a gente trabalhar ali, a gente vai ver um futuro nesse adulto. Agora, um adolescente que fica fazendo bullying, eu digo sistematicamente, não uma coisa simples, uma brincadeirinha, você entendeu? Mas uma coisa sistemática, uma coisa que traz uma situação vexatória, que humilha o outro. Que adulto vai ser esse? Então, ele precisa ser tratado. Precisa ser tratado tanto quem recebe o bullying, quanto quem faz o bullying. Precisam ser tratados. Mas quando a gente fala, por exemplo, a nível de buscar o conselho tutelar para a escola, se for na área infantil, o primeiro local para ir é a central de matrículas da Secretaria de Educação. Hoje está fechado, é só atender por telefone e por e-mail. Mas eles atendem. No site da Prefeitura, vai lá, tem o telefone e o e-mail. Se for a partir do primeiro ano, a própria escola. Ah, meu filho está no primeiro ano, no segundo ano. Vai na própria escola. As escolas, na parte da manhã, até as 14 horas, estão funcionando. Então, vai na própria escola, conversa lá. Se você não conseguiu a vaga, tanto no infantil quanto no fundamental, foi negado para você, um direito foi violado, direito à educação. Daí essa mãe, esse pai, pode buscar o conselho tutelar e nós vamos representar o judiciário. E praticamente 100% daquilo que é representado a gente consegue. Só não consegue escolher a escola, pastor. É, geralmente as procuras que às vezes acontecem com a gente. Ela já está matriculada em uma escola, está mudando de ano, por exemplo, né? Sim. Passou aí da terceira para a quarta série. Falou, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse a entrar naquela escola. Será que se eu procurar o conselho tutelar, eu já tenho uma aula e já está lá. Ah, mas eu queria que ele estudasse a outra, porque eu considero aquela escola melhor, tem uma referência, tem um amiguinho lá. Aí a gente fica nesse... É, para que a nossa audiência aqui entenda qual é o parâmetro, o parâmetro é o seguinte para a escola. Próximo da residência ou próximo do trabalho dos pais, tá? Então, esse é o parâmetro. E também um exemplo, o meu filho está numa escola e eu tenho dois filhos, mas colocaram ele numa outra escola lá, aí você tem direito também, o Estatuto da Criança e Adolescente, dá direito de você colocar os dois filhos na mesma escola. Ah, entendi. Entendeu? Isso é muito importante. Isso. Eu queria, caminhando já para uma finalização, pastor, me veio algo aqui, eu vejo as pessoas um pouco, não vou dizer antiga, mas experiente, que falam assim, não, comigo é assim porque na minha época eu fui tratado assim e comigo vai ter que ser assim. Eu deixaria uma pergunta, não sei se eu tenho uma resposta, mas pode ter aí algumas sugestões. A educação de 30, 40, 50 anos, a forma que se tratava o filho anteriormente, é o mesmo para hoje? Ou a questão psicológica, a informação, tudo aquilo que se tem à disposição hoje, diferencia esse tratamento? Eu posso aplicar a mesma arma que derrubou o gigante Golias para hoje uma guerra, da terceira guerra mundial, vou imaginar que se ela vier? É, não, eu não vou falar totalmente diferente porque não é totalmente, mas nós podemos usar o quê? Existem princípios que eles são atemporais, ou seja, em qualquer tempo vai ser princípio e vai ser coisa boa para a vida da pessoa. E existem outras, eles até falam de evolução, mas eu não vejo até se a situação evoluiu, esse termo evolução se é o mais adequado, né? Mas a gente vê que com as mudanças ao longo do tempo, tanto da tecnologia quanto do cotidiano da pessoa e de como as pessoas fazerem as coisas, mudou toda a questão de educação, mudou praticamente toda a questão de educação. Um exemplo, o que era mentira 30 anos atrás é mentira hoje também. Não mudou. Não mudou. O que era o amor. Não é um tratado de fake news? É. Vamos deixar do lado isso aí. É, fake news, mas é... Continua sendo. Continua sendo, mas só muda o termo, né? O princípio é o mesmo, né? A raiz é a mesma. O princípio de mentira lá atrás é mentira hoje. O princípio de amor lá atrás é o mesmo princípio hoje, né? O que muda é a aplicação disso, né? Como eu aplico a mentira e como eu aplico o amor. Não é que nem hoje você fala fake news. Mas, na verdade, a gente pode chamar, de repente, de injúria, calúnia e difamação. Já foi para o lado jurídico. Isso, já vai para o lado jurídico, na verdade. Então, tem coisas. Fala assim, que nem a... Puxa, mas há 30 anos atrás eu fui educado dessa forma. E eu vou colocar a mesma educação no meu filho hoje. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode pegar os princípios que você recebeu dos seus pais lá atrás e aplicar de uma forma diferente. Então, a aplicação vai ser diferente. Como se aplicava lá no passado, não é como se aplica hoje. Os instrumentos são diferentes, não é? A maneira também de se aplicar vai ser diferente. Mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, quando eu era criança, pastor, eu tinha muita dor de garganta. E eu tomava antibiótico. O antibiótico daquela época existe hoje, mas hoje existem outros antibióticos. que são, de repente, melhores, não é? Mas o remédio, ele vai mudando. De qualquer jeito, vai precisar tomar remédio para garganta. Vai precisar tomar remédio, vai precisar ir no médico. O processo continua. Então, eu acho, sim, importante. O que os pais têm que buscar hoje? Atualizar a aplicação daqueles princípios que estavam lá. A própria igreja, não é, pastor? Nós somos criados, quando eu conheci a Jesus, quando eu tive o meu encontro com Jesus, existiam muitas igrejas que não aceitavam a televisão, por exemplo. É, isso é verdade. E hoje são igrejas que estão na internet. É, está usando a rede social. Está online. Está online, não é verdade? Então, o que acontece? Por isso ela deixou de ser mais santa ou menos santa? Não, na verdade, ela usou as ferramentas disponíveis para alcançar mais pessoas do que o próprio entre quatro paredes. Exato. Na época de Jesus era assim? Não era. Era o uso do mecanismo. Ele subiu num barco e falou usando o vento para a multidão. Isso. O sermão do monte usava a tecnologia do eco, vamos dizer assim, para conversar com um número maior de pessoas. Isso mesmo. Agora, se a pessoa vai querer fazer como ela aprendeu lá, não vai funcionar. Ela vai... O pai, eu digo, né? Vai desgastar. Vai desgastar. Não vai ter problema, não vai ter aproveitamento, né? E outra, é importante, pastor, nós temos que ser inteligentes. Temos que ser inteligentes. Não adianta a gente espiritualizar tudo. Nós temos que ser pessoas espirituais, mas ao mesmo tempo nós temos que ser racionais. Eu estou fazendo uma coisa, não está dando certo? Para. Não está dando certo. Não adianta eu ficar um ano, seis meses, dois anos, dez anos, falando, ah, eu aprendi isso com o meu pai, e é assim que eu vou fazer com os meus filhos. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Busca racional. Peraí, eu aprendi com o meu pai, mas eu aprendi que eu devia falar a verdade. Eu vou ensinar isso para o meu filho. Não vai ser da mesma forma que o meu pai me ensinou, vai ser de outra forma. Como que eu vou disciplinar meu filho? Não vai ser da mesma forma. Eu apanhei, você apanhou, os outros apanharam. Hoje, bater resolve muita coisa? Às vezes uma chineladinha resolve, mas em geral não resolve. Na verdade, a chinelada, o negócio assim, ela é uma correção, porque a própria instrução, a educação mesmo não vem na pancada, né? Sim. Agora a gente vê o que hoje? Vê as pessoas não disciplinando. E esse é um dos fatores também que traz problema, pastor. Porque disciplinar é uma maneira de amor. É quem ama. O próprio Deus fala, né? Que ele disciplina quem ele ama. Isso. E às vezes nós amamos nosso filho, mas ele pode fazer o que ele quer. Aí a gente vai contra até um princípio que o próprio Deus nos ensinou. Quer dizer, a gente está fugindo de algo que Deus ali nos orientou. É só assim. Eu encontro vários pais, pastor, que falam assim, eu não posso fazer nada. E não é verdade. Você tem autoridade sobre o seu filho. Você vai trabalhar ele. Você vai disciplinar ele. Você vai permitir que ele faça uma coisa. Você não vai permitir que ele faça outra. Ele vai gostar? Ele não vai gostar, mas faz parte da vida. A disciplina faz parte da vida. A contenção faz parte da vida. Nós sempre vamos ser servos de alguém. Sempre vamos ser servos de alguém. Sempre vamos ter que obedecer a alguém. A gente não faz o que é da vida. Não é verdade, pastor? Sim. A gente sempre vai ter que obedecer a alguém. Ser submisso a alguém. Se submeter a alguma coisa. Submeter a um horário. Se submeter a um local. Se submeter a uma pessoa. Se os nossos filhos não entenderem isso, eles vão crescer em mimados. Vão ser manipuladores. Achar que não tem limite, né? Porque não foi dado o limite devido. Exato. Nós temos duas pessoas aqui presentes, né? Acompanhando a gente. Você tem alguma coisa aí para nos colocar? Fazer como pergunta? Surgiu alguma coisa aí? Vitória? Tem alguma coisa aí? Vamos caminhar para o final aqui. Eu queria que o pastor... Nós falamos bastante, né, pastor? É. Queria, então, que o pastor fizesse as suas considerações finais. Amém. Para que a gente possa, então, caminhar aí finalizando. Eu queria agradecer o pastor. Agradecer o pessoal, nossa audiência aí que esteve conosco, né? Depois o vídeo vai continuar andando, né? Quero me colocar à disposição, tanto no Conselho Tutelar, né? Quanto se precisar nas redes sociais, tem nosso Face aí, né? E foi muito bom. Acho que a gente falou de coisas muito boas aqui, que vai poder edificar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, né? Isso tudo que nós fizemos aqui é um momento de orientação. Falamos tanta coisa aqui, né? Se a pessoa buscar uma orientação de cinco minutos ali, vai mudar a vida da pessoa, né? Então, eu estou à disposição de quem precisar aí de alguma coisa. Tem meu Face, é só mandar uma mensaginha lá que a gente responde. Eu vou colocar lá também a informação, o link do seu Face, para que as pessoas possam estar conectando ali com o pastor. Pastor, eu queria agradecer aqui a presença, a participação, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, né? E espero aí, né, que continue com esse trabalho, que como pastor eu conheço o trabalho do Casemiro Neto. Eu conheço fora, né, do trabalho, na profissão. E eu queria agradecer, em nome de Jesus, que as portas aí estejam se abrindo, que você possa ajudar muitas pessoas, muitas famílias. Eu sei que muitas vezes até olha para o Conselho Tutelar e fala assim, o Conselho Tutelar vai tirar o meu filho, vai destruir a minha família. Na verdade, é a orientação, é como resolver o problema sem precisar tirar o ente querido de dentro de casa. Queria agradecer a você que está nos assistindo, acompanhou a gente por todo esse tempo, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria também fazer uma oração agradecendo a Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. E eu queria, junto com você, agradecer o nosso Deus, o nosso Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de ouvir, Pai, a instrução, a orientação, Deus, de acordo com a lei, de acordo, Deus, com aquilo que, oh Deus, temos à disposição e muitas vezes não buscamos. Oh Deus, não venhamos nos ater somente no nosso conhecimento, que é limitado, mas que buscamos instruções, Deus, naqueles que podem nos ajudar. Tem alguém que vai nos ajudar. Nós não estamos isolados, nós não estamos perdidos. Deus, em nome de Jesus, coloque pessoas no nosso caminho, que possam nos ajudar a ser a cada dia melhor. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que acompanharam a gente e que ainda vão assistir esse vídeo, Deus, porque ele vai ficar aí. E eu creio, Pai, que muitas vidas, muitas famílias vão ser alcançadas, em nome de Jesus. Obrigado, Vitória, obrigado por estar aqui, a nossa técnica. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. Obrigado a você, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.